Oi gente, eu tô aqui no Roblox de novo, eu tenho uma surpresa pra vocês, é, se esse vídeo tem bastante views e comentários dos seus nomes, vocês podem, é, fazer um friend quest em mim, e eu vou sortear você, se você for só tudo, você vai ser um amigo então, né, eu tenho muito amigo aqui, eu removi uns cinco, eu tô com um noventa e quatro, quantos amigos eu posso ter? Quantos amigos eu posso ter, se eu, você, você tá com quantos agora no total? Cento e noventa e quatro? Cento e noventa e quatro, você pode ter mais seis amigos então, novos. Ok, então, se inscrito, você pode ser um amigo, se esse vídeo... Quem quiser, né? É. Não, quem quiser não, um sorteio, vai ser... Você vai sortear as pessoas, né? É, seis pessoas, só seis pessoas, porque eu não tô entendendo a pessoa aqui no meu canal, inscrito, na verdade. E o que que ela tem que fazer pra vocês participarem do sorteio? Ah, comentar o nome. O nome do Roblox no YouTube, né? Comenta no vídeo do YouTube. E dar, e fazer um friend quest em mim. E fazer um friend quest no Gabriel. Aí quando você tiver as views dos meus inscritos, de todos os meus inscritos, ok. E também eu precisava de ajuda pra ele pegar uma coroa de cem pessoas no meu jogo. Ah, é verdade. Você tem que mostrar os seus jogos e falar pro pessoal que... É... Se as pessoas entrarem nos seus jogos e começarem a jogar, você vai ganhar a coroa do Roblox, né? É, porque... A de um bilhão é impossível por enquanto, porque eu não tenho um bilhão de pessoas no Roblox. Exatamente, no Roblox só tem 200 milhões de pessoas. Tem a da Ilumina, eu sou vestido de Fallen King e eu tenho muito corte na barriga aqui. Eu não sei, mas isso é antigo. Se não tiver... Por que a bandeira de cine só tem uma visita? Ok, deixa eu ver lá. O Roblox é antigo, uma visita. Plano do avião 44. Plano do avião tem bastante, né? É, não tem tanta visita porque esse jogo tá com muito lag. Ah, é? Porque tem zero visita. Ô, vocês vão jogar no nosso jogo? Por favor, joguem aquele game. Ok. É, mas lembra lá que o negócio tá fechado. Aí a gente colocou um troll em script e depois a gente tirou, porque o Roblox não deixava. O Corp. Terrellins, que lá tem um noob gigante que mata a gente em primeira. O Square... Square RP. É, mas só tem uma pessoa jogando. Não, que jogou. O Enter there, assim, quem tem só dois. Eu tinha um super evento. Gabriel, qual é esse número? Ah, esse eu vou gostar. Qual é esse o place number? Foi lá do Battle Royale do Cold Kingdoms. Ah, no jogo que a gente fez no Cold Kingdoms. Ah, meu Deus, me ajuda. Inclusive, hoje a gente também fez um pouco de código no Cold Kingdoms, né? A gente fez... Eu tava mexendo com o terreno do Roblox. E eu não sei por que não tem chat. Lembra quem será aquele Donkey Kong bonitão do jogo? Só que o Nintendo falou que... Só que o nome parecia aquele lá se mexendo. Porque eu acho que o Nintendo falou que não pode usar o Donkey Kong do jogo. Sim. É verdade. Não pode usar o Donkey Kong do jogo. Por isso ele usou um macaco diferente. É, feião. Humoroso, né? Bizarro esse macaco. E a música lá do Final Fantasy? Tem essa música? É. Mas lá no vídeo, sim. Que eles mostram como é que faz. Mas aqui, não. Mas você vê. Esse jogo é bem legal. O que a gente fez com a ajuda do Cold Kingdoms. O que é isso? Mas a gente programou o jogo, né, filhotes? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado, é difícil. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é, papai, porque lembra que a gente colocou lá um monte de barril? A gente botou, acho, mais barril do que tinha no Cold Kingdoms, né? É. Agora tá dificílimo. Não, não. Ok, eu morri. Ok, a gente, vamos mostrar. Ai, lasqueira, morri. É, ok. Vamos mostrar o jogo do... E você... Me dá a minha internet de volta. Hum. É, e aqui, esse jogo aqui, vocês podem entrar aqui. Aqui no meu jogo. Entendeu? E o Champions. É, mas o Champions não tem um evento antigo. Ok, você vai nos olhos youtubers, depois do... Meu Deus, aparece aqui o jogo, acho que. Ah, tem o Prison Escape, que é um outro mapa do Cold Kingdom. Você faz lá um mob maluco. Ok, gente, olha se... Ei, que é isso? Noob... 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 Papai, o que que você fez aqui? Fui eu que escrevi assim? Uh... Por quê? Não sei. Fui eu que escrevi, eu não me lembro não de ter escrito isso. Hum... Por quê? Pro... Proobie Hacker... Noob... 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 Fui eu que escrevi, eu nem me lembro. Ah, rapaz, eu me lembro desse oob que a gente criou. É, mas será que é desse oob aqui? Porque esse oob já era hackeado e tinha um vírus, mas acho que... Eu não sei, não tinha, não tem o vírus não, só que é hackeado esse oob aqui. Ah... Porque aparece lá, eu acho que tá hackeado e tal. É, mas a gente fez um oob maluco, o que que tá acontecendo? O que é, você começa da onde, você vai fazer esse oob inteiro, aí você pula aqui, boi, 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 aí você joga no final, mas tem mais... Ok. Pô, esse é legal também, vai. Esse joguinho, esse oob. Ok, mas gente, aqui tem um oob, é o oob de Hacker, né, gente? Gente, eu acho que a gente pegou esse... Tinha esse oob já meio que pronto, eu acho? Eu não sei, é só como o criador do YouTube simulou, até que em vez de falar Duda, ele fala Duda. Ô, Duda! Ô, Duda! Com dois Os. Ah, ele fala com dois Os, Duda. É, Duda. Eu não sei, mas eu não sei porque ele fala desse jeito. Eu peguei bloco de cola, filhote. Ah, papai! Ei! Sim, peguei. Não, minha bloco de cola. Ei, você consegue voar? Ah, é porque você é admin, né? Ok. Ah, e esse jogo tem chat. Ô, papai, por que você escreveu com caps? Ok. Olha, papai, é... O que eu faço agora? É... Rank... Que rank mesmo era mod, né? Pronto, esse é um... Eu vou ser um mod. Pronto, você pode ser todos os admins. Eu vou usar... Fly. Ok. Ok, eu vou fazer o lobby do hack. Eu parei aqui, rapaz. Ok, eu vou fazer... Ô, Zé! I'm kidding me. Ok, eu vou fazer uma coisa. One. Ó, ok. Tinha uma ideia. Como é que você muda o seu tamanho? É... 0.5... Olha só que bonitinho, pronto. Ah, que bonitinho. Você fica pequeninete. Tipo... Agora se não eu passar esse negócio... Ah... Como é que eu vou pular? Não... Ei... Não dá, não. É... Sai... Ei, papai, o que você fez aí? Fiz você giganto. Ué, passou só do negócio ainda voando. Nossa, você ficou bem gigante. Ok. Ei. E aí, filhote, beleza? E aí, ó. Tudo certo? Ei. Filho, o que aconteceu com o seu cabelo? Papai, o que é isso? Eita. Ô, tira uma foto aí. Tira uma foto. Ok, rapaz? O que aconteceu aí? A visão do papai tá com uma negócio aí do seu negócio voando. Uma chifre de zumbi voando. E a minha coroa aqui voando. O que tá acontecendo? E uma cabelo. O meu cabelo desceu. Parece que você tá careca com bigode. Tá muito doido. Isso é isso, papai? É isso, filhote. Pronto. Olha o que eu fiz pra você. 1.0. Nossa, eu fiquei muito minúsculo. Pronto, é pra você. Porque você gosta de ficar pequeno. Você consegue me ver aqui no ato, não? Espera. Se eu consigo te ver, eu sou pequenininho. Eu sou uma chuchumiga. Eu sou uma mosquinha. Será que eu consigo fazer... Eu consigo... Uou, você virou um gigante. Sem. É... É quando você nem consigo ver... Rapaz. ...direito. Eu consigo fazer em primeira pessoa. Só que... Deixa eu fazer... O que que tá acontecendo? Então, faz o seguinte. Fica no tamanho normal e bote o meu boneco como sem. Porque eu não posso botar o meu boneco como sem. Pronto. Aí, agora você pode me ver? Papai, olha... Aconteceu a mesma coisa com você, que está muito grande. Ok. Eu não sei se tinha foto que... O que que tá acontecendo? Estou voando. Ok. Tá engraçado. Não, isso é Tekken Titans. Eu não consigo voar, é? Eu tô voando. O que que tá acontecendo? Ok, vou virar uma mosquinha. Papai, você consegue me ver? Eu não consigo te ver, não. Papai, você tá em primeira pessoa. Ó, papai, fica parado. Uau, eu tô muito grande. Eu viro um gigantão. Eu nem consigo subir direito. Olha, papai. Você virou uma mosquinha em mim. Será que você consegue me ver? Ó, eu vou ficar na sua frente. Ah, eu só consigo ficar em primeira pessoa. Não dá pra fazer mais nada. Oi, mosquinha. Ai, você recorreu. Última ideia. Sai. Não sei. Quentos? Não pode, acho que não pode, né, quentos? Eu acho que o máximo é cem, eu sei lá. Ah, eu tinha uma ideia. Será? Não, não funciona. O máximo é cem, né? Ok, eu vou fazer o lobby agora, mas... Por que é pequenininho? Olha, pequenininho. Eu nem consigo andar. Porque é muito escorregadio. Então... O que é que aconteceu agora? Ah, era só esmi, né? Só esmi. É só... Por quê? Ok, eu vou tentar 200. Acho que é só eu. Não, não funciona. Ok, o que eu faço agora? O que aconteceu comigo, Caio? Eu não sei se ganhou uma boxe cola no cementário. Porque era muito legal te matar. Ixi. Olá. Ai, caiu tudo. Eu coloquei reset. Pronto. Eu iniciei. Sem clicar no botão de iniciei. Ai, eu gritei pra caramba. O que eu faço agora? Eu vou ver aqui no meu negócio de comandos. Ping. Command. Morphs. Donor. Lembra que você era um donor? Eu era? Lembra que você foi em um jogo e comprou o admin de donor? Você pode colocar o fart e tal. Ah, eu vou botar... Vou fazer um fart, então. O Ben Land... Ah, eu não posso fazer fart. Acho que você tem que me dar. Papai, você sabe o que significa Ben Land? É que você fica banido pra sempre do jogo. Uh, satanagem. É, eu sei. Ben... Ah! Pronto, eu te pintei de vermelho. Você adivinha? Nossa, que louco! Ben de papai red. Olha, você pode usar aqui, olha. Que massa, você muda a cor. O número, meu Deus, e o ID do rosto. Papai, você quer que o rosto guest 666? Sim. Então vai lá e vê o ID do negócio. É... Guest 666 face ID. What's the code? Papai, por que isso o guest 666? Não é esse? Não, é... Oi. São olhos vermelhos. Papai, ó, vai ver lá no Roblox. Coloca Red Eyes. Papai, ó, vai no Roblox. Ó, vai aí na loja, sem sair do jogo. Que loja? Loja do Avatar. Sem sair do jogo? É, fazendo aquele truque lá. Qual é o truque que você faz? Não, não é saindo do jogo. Ó, que você faz assim com a câmera. Ah, tá, assim, ok. É. Agora vai na loja. Na loja. Avatar. Coloca Get More, que é a loja. Get More. Agora coloca Red Eyes. Você vai achar. O que que tá acontecendo? Red Eyes. Desce. É, mas como é que a gente vai achar isso? Tem muita coisa... Papai... Ó, sobe. Sobe. É, coloca... É de... Você pode colocar de... Olha... Acho que é aqui, né? Vai. Aqui? Floating characters, as pessoas... Desce pra ver se tem mais. Ok, coloca... Body parts... Porque... Ok, body parts. Ah, olha... Tá aparecendo os rostos aí. É que os rostos são limitados. Limited. E o... Então, onde que você vai achar um Limited E o? Ah, sobe, sobe. Eu acho que é aqui. Vai. Ah, Relevance. Desce. É o nosso favorito. Most favorite. Favorite. Olha, é o Red Glow Nice. Ah, tá. Aleluia, ok. Qual é o ID dele, então, do Red Glow Nice? Rapaz, um milhão e quentos mil robôs. É, eu sei, é caro. O ID dele é... Aqui, ó. 180. Ok, então vamos fazer aqui, ó. Fez... Papai... Ei, o que que tá acontecendo aqui? Fez papel. Fez papai... É... 180... 660... 660... 043... 043... Pronto? Pronto. Foi? Ok, quero ver aí. Olha pro seu rosto. Ah. Ah, é porque tá vermelho, então... Ah, bota... Muda a minha cor. Ok. Aí depois olha pra mim. Pronto. Tá preto. Agora ficou. 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 Funcionou. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Se vocês quiserem, então... Botar qualquer item... Se vestir com qualquer roupa do seu avatar, você pode fazer isso. Você pode pôr a de mim no jogo. Paguei. E aí faz isso que o Gabriel fez. Ah, tinha uma ideia! Gabriel, é quase um hacker já. Pronto, agora você tá de vidro. Pô, tô de vidro? Aham, fé de vidro. Nossa, velho. Será que dá pra fazer você voltar ao normal? Ok, vou colocar aqui. Unless. Não, não dá. Não, porque agora não é... Não, não vou. Papai, o que você fez aqui no Fart Me? Eu tentei soltar um pum, mas não consigo. Papai, olha como é que você faz. É com a exclamação. A exclamação? Fart? É. Ah, não é o ponto e vírgula. Agora você peidou com um porco. Não, mentira. Fart. E eu tenho um Rainbow Fart? Rainbow Fart. Aê! Papai, você conhece um youtuber? Na verdade, você conhece um... Ah, tinha uma ideia. Eu gostei de ficar de vidro. Curti. Papai, olha, eu coloquei Charmy Twisted Pandora e eu virei ele. Que louco. Ah, tinha uma ideia. Ah, que você pode virar qualquer personagem, né? Qualquer avatar, né? Você pode virar no Papai Marcelo? O Builderman te achou. O Builderman! E ele vai te banir do Roblox. Não, não vai me banir do Roblox, não. Bonk. Não. Não, 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 não. Será que eu... É, mas e o ID do item? A gente precisa saber o ID do Benhamer, porque existe um... Do Benhamer? É. Vamos, então, aqui achar Benhamer. Benhamer... Qual é dele? Não, Papai. Benhamer, você só ganha o Benhamer quando você é um developer do Roblox. Ah, entendi. Tá bom. Olha, coloca aí Benhamer ID. Olha, papai, eu tinha uma ideia. Como é que a gente fechou alguém com o Benhamer? Não sei. Tem Starhammer, tem vários Hammers. Coloca aí o Benhamer ID. Como assim o Benhamer ID, filhosa? O ID do Benhamer. Não, mas tem que achar aqui na loja primeiro, não? O Benhamer? Ben... Será que indo na conta do Builderman, será? Pode ser, vamos ver se a gente tem o Builderman aqui. Será que o Builderman tá usando o ID? Porque só se ele tá usando o ID... Builderman in People? É esse aqui, não? Não. É esse. Ah, é aqui. O que é isso aqui de chapéu? Não sei. Não, ele não tá. Olha, o que é isso? Eu quero ver. Ok, mas desse... Deus, ele tá... Rapaz, ele tá se disfarçando de Builderman, mas não. E olha, tem outra pessoa se disfarçando. E o que as pessoas estão fazendo aí? Estão se vestindo de Builderman, mas não vai conseguir nunca. Porque esse chapéu aqui é de 2019 e eu soube no meio. Ele tem umas coroas muito loucas aqui, ó. É essas coroas que você pega. É porque ele tem a coroa... E o ID dessa coroa? O ID dessa coroa é... Cadê? Você vai botar? Ah, mas será? Ok, eu vou tentar aqui. RET... Rapaz, o que que é isso? 573... 573... 105... 105... 26... Olha, meu amigo, aqui. Ah, legal. 26... 45... 45... 45... E aí... Conseguiu! Ok, eu peguei. Adorei, Crown of O's. Congratulations, developers, for achieving this award for your game. Papai, eu tinha um bilhão, vou dar pro meu amigo. Ah, o de um bilhão, como é o nome mesmo? Era o Ilumina Crown. Ilumina Crown. Ilumina Crown. Papai, não dá pra ver aí, não. É, porque não dá pra ver na loja, né? É. O meu amigo tem que eu lobe. Mas como é que eu faço? Porque ninguém ganhou esse de um bilhão. Papai, eu só... Papai! Mas se... Mas se o Roblox... O criador do Roblox, que é o... Ó! Ele tem Gold Crown, ele tem o Bombastic Crown. Vai aqui no inventário. Não, ele não tem, porque não existe. Não tem um bilhão de pessoas. Ok, então vamos fazer o do... Tem o Bombastic. O que é de mil. Faz o do Dark Heart. Vê aí, do Dark Heart, quanto é. Dark Heart. Dark Heart? Minas outras mamães ainda saiu. Dark Heart. O quê? A coroa. Papai, por quê? É a coroa do Dark Heart. Dark Flowing Ground. Não! Papai, o que você tá fazendo? Dark Heart, você quer que eu procure o quê? Procure a pessoa, Dark Heart? Não! Por que existe a coroa do Dark Heart? Sim, coração, mas... Como é que... Essa coroa, como é que eu vou achar? Como é que eu acho um item que não é... Não tá na loja do... Do Avatar? Ah, então... É, não sei. Vamos ver... Quem desenvolveu a Adopt Me? Vamos ver quem desenvolveu a Adopt Me. Papai, você colocou em Players. É, Adopt Me in Experiences. E aí a gente vai no perfil da pessoa, que é DreamCraft. Ah, mas DreamCraft é um grupo, né? Não é uma pessoa. Olha, é o New Fish. Ah, New Fish. Olha lá. Aí ele criou um script do Adopt Me 3 Lens e Roblox Plague. E aí, cadê o inventário dele? Não aparece o inventário, né? Papai, é porque senão vai... Ó, é... Sobe aí... Espera aí... Não, espera... Ah... Como? Inventory. É. Ah, ele não deixou. Ele não deixa ver. Sim, Gabriel. O seu vídeo já tá bom, tá, não? Por que não? A gente não parou de gravar tá longo? É um super longo o vídeo, ó. Ah, hum... É, mas a gente não acabou ainda. Por quê? A gente tá aqui quantos minutos? Eu acho que tá uma meia hora já, não? Que meia hora, rapaz? A gente não tá aqui mais uma hora. Quanto longa tá aqui? Tracker Quest. Ah, Mr. Agulinho. Não, eu não quero jogar de peça, eu quero jogar esse... Eu não sei se... Eu não sei se transformar, ele se... O que você tá fazendo? Papai, ó, vamos brincar de esconde-esconde aqui do vencedor. Vamos, vamos sim. Não, eu não quero música. Eu não quero jogar... Eu não sei como é que eu tenho coisas... É... É, isso não é a Pig. O que é ruim? Ok, se eu tivesse esse negócio... Ciente, eu ia comprar seguro de um Reaper, mas não. Porque é pegadinha muito... Eu comprei no Colobux, é? Não, mentira. Eu tô ganhando... O celular. E esse gatinho? Ah, não. Vou entrar também no jogo. Posso entrar? É assim? Claro. Claro. O que é isso? Ok, porque eu sou muito soltudo por aqui na minha coleção. Cadê? Olha, na minha coleção, quando você desce, eu tenho o Green Tea. Oh, my God. Não. Eu não sei se você já jogou esse jogo, né? Não. 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 Oh, Omega. Não. Omega. Eu sou Não vou colocar no Fortnite Funk, não vou colocar para Water Park Ah, eu li seus pensamentos então, porque eu botei Water Park Eu vou, eu vou, eu tenho que me esconder, né? É, você pode se, é, transformar E eu não vou olhar para a sua câmera porque aí não vai ficar justo, né? Não, por favor, não olhe para a minha, para o meu computador Ok, então como? Eu já estou decorando tudo porque, olha, olha Muito bom, ah, eu posso transformar no item? É, você pode Sim, mas não olhe Vou ver lá no computador para você não ver Ok Porque é porque eu não consigo olhar na casa Ok Tem uma mosca? Ok, mas esse, por que tem um guarda-sol lá? É Eu não sei, por que tem um guarda-sol só aqui, deixa eu ver Eu nunca vi isso em mapa Pronto Poxa, foi tão fácil Papai, olha esse go private O private é quando você joga em um servidor privado, você perde ou ganha Ah, tá bom Ok Agora a gente Pô, mas você já sabia que eu era um guarda-sol Como? Foi muito na cara Você viu Você sabia Não Ah, não 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 Foi muito fácil O que é isso aqui? É porque se não virou seu computador Ah, Gabriela Não, o que é isso? Porque é uma caixa grande Ok, vai E porque tem esse negócio aí de like Se eu já cliquei nesse negócio, deveria desaparecer É classic Classic mode Papai, sabia que ia subiando E... E colocando itens Você vai... Olha, agora você é o Seeker, né? Eu sou o Seeker? Apareceu? É Eu acho que é uma casa assombrada Casa assombrada Na verdade os negócio Supermercado Eu sou o Seeker? É Então esconde o seu tablet Ele é o Hunter House Estrolei Memorize o mapa e prepare-se para a captura Let's play Prepare-se para a captura Eu não sei o que eu vou fazer Eu não consigo Ah, tá Pô, não sei se eu vou conseguir te achar não, filhados Ok Não sei se eu vou conseguir te achar Eu acho que eu tô escondido muito bem Eu não sei qual é o item que o Gabriel é Ai, meu Deus Você tem que dizer se eu tô quente ou se eu tô frio Quando eu estiver andando perto de você, tá bom? Ok, mas por quê? Pra poder ajudar, seu papai Ok Pra ficar mais engraçado o videozinho da galera O videozinho do canal Opa, pronto Cheguei Tá frio Tô frio, né? Tá bom Frio Frio como uma geladeira Nossa, tem uma bicicleta, velho, aqui Opa The cat was wrong Ai, eu perco ponto, é? Ai, eu perco vida Tá muito quente Não, não tá muito quente Tá bom Pô, cara, é um objeto bizarro, velho Frio, tá frio Aqui não, não tem que subir nada Eu acho que eu tenho que ir pra outro andar Nesse lixo aqui não Oh, meu Deus Agora, hum Isso aqui me parece suspeita Ai, tá muito quente Tá quente? É isso aqui Você é essa caixa aqui Não, não é Yes E agora? Help prop have been generated O que é isso? Ok, vai ter uma dica de lixo Uma dica de lixo Eu sou um lixo Você é um lixo? Ah, então é aquele que tava lá embaixo É esse aqui Eu não Flupsons Bate? Ué Ué, por que não bate? Porque não sou eu E ele não deixa você bater Tá, você é um lixo Eu não sei o que aconteceu aí Aqui não tem nada Aqui não tem lixo nenhum Aqui também não tem lixo Ai, Deus Tá aqui muito quente Uuuuh Ok, você ganhou Papai Achei O Gabrício Achei Tem um item que eu deixei pra você Obrigado Olha, você ganhou First Time Seeker MVP Seeker Award MVP Seeker Filho, o vídeo tá bem longo Ok, então vamos parar Tchau, pessoal Tchau O sorteio vai ser amanhã Se esse vídeo tem bastante view